Oi gente, voltei com mais um vídeo, dessa vez para apresentar a Maia para vocês. Ela vai ficar fazendo bagunça, não vai olhar para a câmera, mas é só para vocês verem essa delícia, que agora é minha nova filhinha, mim e do Matheus, somos papais agora da Maia. Ela não vai parar quieta, gente, eu vou tentar deixá-la aqui no meu colo o tempo que eu conseguir, tá? Para quem perguntou, para quem parou a gente na rua e tudo mais, ela é da raça Samoyeda, ela não é uma raça que pelo menos tem aqui na região onde a gente mora, então fica todo mundo louco a hora que vê ela, porque ela parece um ursinho. O Matheus está brincando aqui com ela, para ver se ela fica quieta no meu colo. É da raça Samoyeda, tá? É característico da raça ser, eu já sugiro de batom, ser assim branquinha e ter os traços assim pretos. O olho dela, não sei se vai dar para ver, não é cegueira, tá gente, nem nada disso. O olho dela é uma mescla de azul com castanho, então embaixo é azulzinho e em cima é castanho. As características da raça. É super brincalhona e ela é muito companheira, então ela não gosta de ficar quietinha, ela não gosta de ficar sozinha, tem que brincar com ela, ó. Tem que brincar com ela o tempo inteiro. E está dando um pouquinho de trabalho, mas é muito gostoso, porque ela também é muito carinhosa. É uma raça que gosta muito de criança, ela vê criança na rua, ela fica enlouquecida. Só que ela é muito grande, então as crianças acabam assustando um pouco, porque ela é super bruta. Ela tem três meses, está fazendo três meses hoje, que eu estou gravando o vídeo, dia 29. E eu vou tentar mostrar o tamanho dela para vocês. Deu para ver, não? Deu para ver. Ela não quer ficar no meu colo, porque ela não gosta, tá? Muito de colo, não gosta que fique pegando ela, não. Ela gosta mesmo de brincar, de correr, de pegar as coisas. Ela já aprendeu a sentar, eu já consegui ensinar ela a sentar. A raça é super inteligente. E assim, duas coisas principais da raça. Além dela ser super companheira e brincalhona, ela é muito teimosa. Então assim, ela enfrenta a gente, ela late quando a gente briga com ela. Só que tem que ter um pulso firme, né? De realmente insistir que ela está fazendo errado. A outra coisa, banho. A raça é indicada a tomar um banho só por semana. Um banho só por mês, né? Só que ela é muito porquinha. E ela rola no chão. E ela pisa em cima do xixi. Ela é muito porca. Ela pula em cima da água. E eu estou dando um banho nela por semana. Porque nem é questão do cheiro, não. Porque a raça não tem cheiro. Mas é porque ela fica preta. E o bonitinho dela é ela ser assim, branquinha, né? Parecendo um ursinho. Eu vou deixar aqui uma foto da raça grande. Que é pra vocês terem uma ideia. É uma raça que dá pra criar apartamento. Porém, você tem que sair pra passear. Tem que fazer exercício. Porque ela não para quieta. Então, assim, eu tô tentando correr com ela. Só que ela corre, assim, 5 minutos e para. Porque ela é neném ainda. E ela tá comendo ração. E fruta também. De vez em quando eu dou fruta também. Mas ela come pouquinho. E é isso. Não sei se ficou faltando alguma coisa. É uma raça super gostosa. Super dócil. Quem tiver a oportunidade de estar comprando. Ou de estar conhecendo a raça. Mas prepare-se para as bagunças. Porque ela é super bagunceira. Mas ao mesmo tempo é muito companheira. Outra coisa. Ela não dorme na cama. Porque ela não gosta. Ela dorme no chão. Toda espalhada. Parecendo um tapete. Porque ela é toda peludinha. E é uma raça muito boa, assim. Das raças que eu conheço. Que não são poucas. É a raça que eu realmente mais gostei. Não é porque eu tenho ela. Mas foi a raça que a gente decidiu comprar. E por ser dócil. Por ser carinhoso com criança. E por ser companheira também. E eu não gosto de cachorro pequeno. Então ela vai ficar bem grandona. Então, gente. Os Samoyedas. São originais da Sibéria. Da Rússia. São cães de clima frio. Porém, ela se adaptou super bem ao Brasil. E assim. Só que tem uma coisa. Eu não ando com ela no sol. Porque eu fico com muita dó. Porque aqui na minha cidade é muito quente. Então, quando é o horário de sol. Eu não deixo ela na rua. Não deixo ela no sol. Porque ela realmente sente muito calor. Essa raça. Ela era usada como uma protetora. Cuidadora de crianças. O que eles faziam. Por lá ser muito frio. E ela tem uma pelagem muito macia. Eles colocavam os Samoyedas. Os cachorrinhos. Dentro das tendas. Para esquentar as mulheres e as crianças. E também tomarem conta das crianças. Porque eles são muito companheiros. Usavam eles também para puxar trenó. Então, não tem nenhuma semelhança com o Husky. Mas não é Husky. Para muita gente que veio perguntar se era Husky. Se era Kita. Se era... Nem lembram mais as raças que vieram. Show Show. Vieram perguntar várias raças. E não. Ela é uma Samoyeda. É uma raça que não é conhecida. Aqui na região que a gente mora. Que eu saiba. Só tem um criador. Que é em Vassouros. Que nem é na nossa cidade. Eu não fui lá ver. Então, não sei quais são as condições. A gente achava na OLX. E fomos lá no Rio. Na verdade, a gente já ia para o Rio. Fomos lá e trouxemos ela para cá. Uma outra coisa que eu também acho muito importante falar. Tomar cuidado, gente. Com criança. Porque assim. Ela ainda é bem neném. Né? Tem três meses. Não é bom deixar assim. Sozinha com criança. Porque ela é super bruta. Então assim. Ela dá patada. Ela vai para morder. E criança realmente sente um pouquinho mais. Né? E tomar cuidado também. Porque ela corre. Aí ela empurra. A criança cai no chão. Então se você tem filho. Pequenininho. Com menos de um ano. Eu não recomendo. Mas. Se você quiser ter e tomar cuidado. Aí é com você. Né? É uma raça muito gostosa mesmo. Mesmo. Todo mundo é apaixonado por ela. Ela já faz parte da família. Assim. Ganhou todo mundo. Porque ela é muito boazinha. E ela também não late. Raramente ela late. Só late quando a gente briga com ela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre a raça. Pode vir me perguntar. Se eu não souber. Eu vou procurar aí atrás. Se inscreve aqui no meu canal. Dá um likezinho no vídeo pra mim. Pra Maia. Ela tá fazendo muita bagunça aqui no quarto. Com o Matheus. Ela é muito. 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 Manhosa. Ela se joga no chão. E coloca as patas pra cima. Tenta morder gente. E é isso gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Uau! Música 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 Obrigado.